Tô numa fase difícil que eu não tô pegando a ninguém. Eu vi que quando você começou a rebolar, a mulherada toda regalou o olho e gritava e falava Cris e Cristiano e Cristiano e Cristiano. Me ensina, por favor. Dependendo da rocha, as mulheres começam a criar uma imagem de super-homem sua. Mas é complicado porque pode ser que elas decepcionem, né? Não é tudo aquilo que elas estão vendo no palco, né? Me ensina, me ensina como que é. Me ensina, por favor, vai. O Thiago Brava a gente ensinou algumas vezes, é. 180, 180. 360. 180, 180, 180. Dá pra carinha de vergonha? 360. Ah, rapaz! Oi, gente! Fala, galerinha! É isso aí, salada mista hoje aqui na festa junina de Votorantim! É sua terra natal! Aê! Votorantim representa muito bem, né? Representa muito bem, melhor festa do interior paulista. A festa, com certeza, é sensacional. Vem aqui a ano! Festa junina, lembra o quê tanto? Vinho quente e quietão. Só lembra de cachaça, tá vendo? Só. Pode ir pra soca. Pipoca, paçoca. Vamos ver o que o pessoal gosta. Bora! Vem, galera! Sala da Vista! Vem, galera! Vem, galera! A letra mais difícil do Brasil é assim, ó... Para, 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 para... Verê, verê, verê... Para, para, para... Verê, verê, verê... Para, para, para... Verê, verê, verê... Cristiano Araújo, Fazendo... Para, verê... Sai do chão, é moçada! E quando eu te pegar, você vai ficar louca, vai ficar gondinha, gondinha dentro da roupa. Quando eu te pegar, vou fazer diferente, tenho certeza vai pirar a sua mente. A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo, o clima tá esquentando, só vai dar eu e você, pra gente então fazer... Bora! Para, 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 para... Verê, verê, verê... Para, para, para... Verê, verê, verê... Para, para, para... Verê, verê... não parei mais. A minha base sempre foi o sertanejo. Legal, bacana. Tudo que arrumam pra mim tocar eu acho muito bom. Às vezes eu faço shows que é mais intimistas, que as pessoas estão mais perto de mim. Às vezes eu faço show com estrutura como hoje, maior, que dá milhares de pessoas. Então o que vier pra gente, a gente sempre faz com muito carinho, sempre tentando retribuir o carinho dessa moçada que me acompanha. Que bacana. Conta pro pessoal do Salada Mista, você tá namorando, solteiro, qual é o rolo aí? O que você acha? Você acha que eu tô namorando? Ixi, rapaz! Ó, não sei. Não vou me posicionar. Eu sou imparcial nessa questão. Cris, responda pra mim. Eu acho que você já assistiu muito videoclipe de Rick e Marte ou de Parangolé que, rapaz, como é o Rebolado? Olha, eu tô numa fase difícil. Tô numa fase difícil que eu não tô pegando a ninguém. Eu vi que quando você começou a rebolar, a mulherada toda regalou o olho e gritava e falava, Cris e Cristiano, e Cristiano, e Cristiano, e Cristiano. Me ensina, por favor. Dependendo da rocha, as mulheres começam a criar uma imagem de super-homem sua, mas fica um pouco complicado porque pode ser que elas decepcionem, né? Não é tudo aquilo que elas estão vendo no palco, né? Me ensina, me ensina como que é. Me ensina, por favor, vai. O Thiago Brava a gente ensinou algumas vezes, é. 180, 180, 360, 180, 180, tampa a carinha de vergonha, 360. Ah, rapaz! A Bebê. A Bebê, a Verônica. A Verônica Galvão. Pra ela, você passa por um mau bocado ou enfrenta um caso indefinido? Eu passo por um mau bocado e enfrento um caso definido. É linda demais da conta, né? Sem dúvidas. Acho que não só eu, né? Acho que todos os homens. Muito obrigado, pessoal. Esse foi o Salada Mista e Pera Uva Maçã. Salada Mista. Tá subindo, a cabeça enlouquecendo, o clima tá esquentando, só vai dar eu e você pra gente então fazer. Parabarabara, peri, 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 parabarabara, peri, 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 parabarabara, peri, 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 parabarabara, peri, 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 é assim, ó. Parabarabara, peri, 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 parabarabara, peri, 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 ui! Parabarabara, peri, 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 parabarabara, peri, 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 parabarabara, peri, 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 Bruno e Marroli, Cristiano, É isso aí galera, sala da missa vai ficando por aqui, nesse Arraiá, nessa festona junina, sensacional. Show de bola mesmo, gostei. Não é à toa que é a melhor do estado de São Paulo. Tá muito bom mesmo. Pelo que eu vi, alguém hoje tava sendo muito enxavecada, né? Ixi, só que não. Só que não. Vê, vê. Vê, vê. Ah, bubuquinho. Hoje eu acho que não dorme. Não, porque não dorme hoje. A gente vai ver que o do povo tá muito fraco ainda. Tá fraquinho, né? Tá fraquinho, mas tá valendo. Pessoal, não se esqueçam de curtir a nossa fanpage. Se inscrever no nosso canal. Compartilhar os vídeos e acompanhar aos próximos. Claro. Pera, uva, maçã ou salada mista. Valeu. Mano, Roblo, olha quem tá me ligando. Olha quem tá me ligando, velho. Vamos encerrar a matéria. Ah, vai se ferrar. Alô. Por favor. No, por favor. Tchau.